A crise na Venezuela afetou muito a questão dos turistas que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, vinha bastante gente de fora e que era o que a gente fazia, trazia eles para cá, levar até Santa Helena. Estou aqui com minha família, assim como vocês veem, aqui na luta. Ahorita se nos está sendo um pouco difícil aqui conseguir emprego para comer com nossos filhos, mas eu prefiro estar aqui que agora em Venezuela.